Quando chega o momento De implorar-te chorando Com ternura, um carinho Com ternura, um sorriso Tu me matas de dor Quando pensas em outro Por que não pensa em mim? Não te importa que eu sofra É a lei desta vida Adorar pra sofrer Já me deste carinho Já me deste ternura Me fizeste feliz E depois de teus beijos E de tantas carícias Que me importa morrer Quando chega o momento De implorar-te chorando Com ternura, um carinho Com ternura, um sorriso Tu me matas de dor Quando pensas em outro Por que não pensa em mim? Não te importa que eu sofra É a lei desta vida Adorar pra sofrer Já me deste carinho Já me deste ternura Me fizeste feliz E depois de teus beijos E de tantas carícias Que me importa morrer Quando chega o momento De implorar-te chorando De implorar-te chorando Com ternura, um carinho Com ternura, um sorriso Tu me matas de dor Com ternura, um sorriso 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 Obrigado.